Atenção, é chegado o grande momento, você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. Adrenalina Mix, número 9. ...smoções a flor da pele, prepare o seu coração. Chegou o que você tanto esperava. DJ Paulo, o DJ que agita de verdade. Começa aqui, a mais alta tecnologia, a serviço do sucesso, com a maior qualidade digital. Prepare-se para ser moço. Adrenalina Mix, número 9. ...smoções a flor da pele, a mais alta tecnologia, a mais alta tecnologia, a mais alta tecnologia. ...smoções a flor da pele, a mais alta tecnologia, a mais alta tecnologia. P.J. Paulo Oh, P.J. Guilherme P.J. Guilherme P.J. Guilherme P.J. Guilherme P.J. Guilherme P.J. Guilherme Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.